Ao parar o carro no posto, desligue totalmente o seu Renault. Para abrir a tampa de combustível, basta puxar este comando ao lado do banco do motorista. O tanque tem capacidade de aproximadamente 50 litros e estará cheio em no máximo 3 paradas automáticas da pistola da bomba de combustível. Ultrapassar esse limite pode trazer danos ao sistema e aumento de consumo. É recomendado abastecer no mínimo 10 litros para que a alteração seja reconhecida e a indicação em barras do painel se altere. Utilize gasolina comum, aditivada sem chumbo ou etanol de postos confiáveis. Ao mudar o tipo de combustível, rode por 7 a 10 quilômetros ou 10 minutos para que o sistema de injeção identifique e se adapte ao novo combustível, evitando falhas ao dar partida novamente no motor. Lembre-se de manter o reservatório de partida a frio sempre abastecido. Ele fica no compartimento do motor, com tampa vermelha e deve receber apenas gasolina. Em dias mais frios, é normal precisar girar a chave por mais tempo ou ouvir um ruído do sistema auxiliar de partida. O reservatório de partida a frio tem capacidade de 750 ml. Se esta luz estiver acesa no painel, indica que ele está vazio e precisa ser reabastecido assim que possível. Só não confunda com esta outra luz, que se refere ao nível do tanque de combustível principal. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual do proprietário ou a sua concessionária Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault. Até a próxima!